E aí pessoal, tá bom com vocês? Hoje o dia tá cheio de coisas aí legais pra fazer Nós vamos pegar o Dipni Vamos até o santuário de Tarsier, primeiramente Tarsier é o menor primata do mundo Ele é desse tamanhozinho assim, tem os olhos bem grandes Ele só existe em muito poucos lugares do mundo E aqui é um deles Tem aqui nessa ilha de Bohol Tem uma outra ilha lá nas Filipinas E tem um outro país também Que agora eu nem sei qual que é o país que tem Você lembra qual que é? Ah, não lembro Mas tem um outro país aí Mas ele é bem raro E aqui ele é o ponto turístico Um dos pontos principais aqui de Bohol É uma curiosidade sobre ele, né? Ele é muito sensível Eles recomendam, né? Eles falam pra você fazer silêncio lá Porque ele... Se ele ouve muito barulho Se tem muito barulho Ou até nem tanto barulho Porque ele é muito sensível Ele começa a... A dar cabeçada no tronco das árvores E acaba se matando De tão sensível que ele é E outra coisa que eu li sobre ele também É que se uma pessoa Fica tocando nele assim Ele também morre Então... Muito sensível esse animal Tá, daí a gente vai pra Chocolate Rios Mais ao norte Que é uma região montanhosa Muito bonita Muito peculiar Parece chocolate, né? Porque as montanhas são descobertas E daí fica uma coisa bem peculiar Daí, na volta A gente vai passar numa cachoeira Que chama Pangas Então é isso aí, galera Espero que gostem das imagens Estamos ansiosos Porque nos últimos cinco dias Estava fazendo tempo ruim Não deu pra... Fazer nada Ficamos aqui em casa Filipinas novamente Está entrando na época chuvosa E é isso aí É raro Os dias bons Mas hoje o dia está Assim Está parcialmente nublado Mas tem sol e tal E... Então é isso aí, galera Espero que gostem Tchau Tchau, tchau. Já descemos do ônibus, agora estamos indo em direção a Chocolate Hills. Estamos subindo aqui, ó. Uma puta subida. Já passamos pela guarita ali. O cara pediu, perguntou, né? Ah, de onde vocês são e tal? Onde vocês moram? O cara pediu pra mostrar o código, QR Code, né? E liberou a gente. Mas mais pra cima provavelmente vai ter uma outra entrada. Olha aí, já avistamos um morrinho, ó. Chocolate Hills. Só que ele tá verde. Tem época que ele tá verde, quando tem mais chuvas, né? Época chuvosa. E é época seca que ele fica marrom, né? Mais marronzado. Olha só. Vamos dar uma olhadinha ali. Aqui já dá pra... Olha que legal. Andando por Chocolate Hills. Finalmente. Tem mais subida pela frente, galera. Tem muitas escadas. Vai ter uma visão bem mais alta daqui. E aí, ó. Estamos chegando aqui na... Na bilheteria. As escadarias. Ah, até que tá de boa. Já passamos por piores. Se você ver os vídeos aí, Batambangue, vocês vão ver. Aqui é a escadaria. Vamos subindo. Vamos subindo. Canseiro, rapaz. Estou fora de forma, galera. Muito tempo sentado. Dá cuidado, rapaz. Valeu. Chegamos, finalmente. Vou mostrar pra vocês. Chegamos. 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 Chocolate Hills. Olha a visão, cara. Muito bonito, né? Que legal, cara. Vocês precisam vir pra cá, galera. Quem vier para os Filipinos tem que vir. Isso aqui é demais. É rodeado, ó. Aqui tem mais, ó. Aqui não é permitido drone. Ah, tá. Depois das oito da manhã. Só se for antes das oito. Então, galera. Por que que é chocolate e rios, né, ó? A vegetação verdinha. E daí você tem essa parte aqui, ó. Descampada. E na época seca ela é bem marronzinha. Agora tá mais ou menos na transição, tá vendo? Tá um pouco verde. Ainda dá pra destoar. Ali no fundo tem uns mais marronzinhos ainda, ó. Não sei se dá pra ver. Tá bem longe ali, mas tem uns que estão mais marronzinhos. Aí na época chuvosa ele fica verdinho, né? Muito legal. Agora estamos saindo. Vamos pegar o ônibus e tentar ir numa cachoeira chama Pangas Falls. Só que a gente vai ter que descer na rodovia e pedir pra um triciclo levar a gente. Por que é da rodovia até a cachoeira deve dar uns quatro quilômetros. Então vamos aí. Nossa, tá um calor absurdo. aqui, ó. Entrada de Chocolate Hills. Pessoal, estamos em direção à cachoeira de Pangas. Decidimos ir na Canela. Então, três quilômetros e duzentos. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Então, isso aí. E aí, pessoal. As plantações de arroz aqui, ó. Plantação de arroz, né, Bá? É, mais pra lá, acham. Aqui não. Vai ver. Bem legal aqui. É onde fazem quatro dias que chove bastante, ó. será que é um criadouro de peixe aqui, Bá? Acho que é um criadouro de peixe, ó. Plantação de arroz. Região bacana. Braculejo. Criancinha ali, ó. Hehe. Mais um quilômetro. É bom que você chega lá suado, cansado e dá um mergulho lá na cachoeira. Melhor coisa. Ó, riozão aqui. Estamos chegando. Esse aqui é o... Eu acho que chama o Billa River. Tenho certeza, mas eu vou checar. Essa região que nós estamos chama Billa. E esse rio aqui que tá passando do lado que é o... que dá pra cachoeira de pangas chama Billa River. É o rio de Billa. E nós ficamos sabendo por um youtuber que também viaja aqui nas Filipinas. E há uns dias atrás teve um confronto de guerrilheiros comunistas com um exército. O exército matou cinco. E... e daí a gente já ficou meio preocupado e tal porque a gente não conhece a região e tal. E daí ele alertou assim, né? Mas... Nessa cachoeira pelo que eu tava vendo tem uma guarita lá que fica um soldado. Não tenho 100% de certeza. mas... Mas é tranquilo. Já... Eu acho que isso aí já tá... Já passou. E... A gente perguntou pros locais aqui. Eles falaram que não tem problema nenhum. Então é isso aí, galera. Não perceba que nada aconteça. Uma ponte aí, ó. Só que eu não vou encarar não, galera. Vai que tá podre isso aqui, ó. Tá vendo? Melhor nos mantermos seguros. Chegando em Pangas Falls. Maravilha. Ali, ó. Pangas Falls. bem forte a queda d'água, hein. e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.